Salve, salve família. No vídeo de hoje eu queria agradecer pelo apoio da Dilva, da Elizabeth, da Erika, da Onidia e da Onila. Muito obrigado pelo apoio de vocês, de verdade. E eu também queria passar uma informação pra vocês, beleza? O site da Vaquinha vai estar desabilitado, porque eu tive um problema nos depósitos por lá. Então, se você quiser me apoiar, as informações da minha conta vão estar aqui na descrição do vídeo ou aqui na tela. Então, é isso, tá gente? Muito obrigado pelo apoio de vocês. E é isso, continue ajudando. Pra cada novo apoio, eu venho aqui em vídeo pra agradecer, beleza? É isso, espero que curtam o vídeo. Opa, rapaziada, você sabia que agora o canal é parceiro da Green Man Gaming? É um site onde você pode comprar seus jogos novos, lançamentos ou até antigos também, com muito desconto, cara. Com preço muito mais camarada. Então, bora ver como é que é. Abrindo o site, você dá de cara com um cupom de 13% de desconto a mais. É um cupomzinho muito maneiro pra você aproveitar aí e pagar muito menos de seus jogos, tranquilo? Eles colocam descontos até em jogos de lançamento, então como você pode ver aqui, o Village, você consegue pagar mais barato. 10% de desconto, Days Gone acabou de lançar, 5% de desconto também, beleza? Eles têm descontos com as próprias publishers, então 2K tá com desconto especial no site. Você paga o NBA 2021 com 70% de desconto. Até o Tail também tá, então você consegue um desconto maneiro no Batman, no Wolf Among Us. Tem Bioshock com 77% de desconto, Civilization 6 com 77% de desconto também. Cara, é uma parada incrível. Então, clica aqui no link da descrição e compra o seu jogo sendo feliz, beleza? É isso, tamo junto. Aproveitem o vídeo. Agora esse risco que vai ver quebrar. Não começaram na rede do cara, velho. Já sei. Out é boa? É, eu tô ligado. Eu acho que ela foi uma P. Out do Shen. O maluco deu o lixo aqui, mano. É um easy de grasp essa porra? Agora que eu vi, velho. Agora? Caralho, mas... É que ele estacou a vida ali no Rupto Divino, amigão. Pegado, pegado. Meu Deus, ele morreu. O que eu vou bater no meu Deus, assim? Entendi. Eu morro. Faz sentido. 3, 5, 1, 2, 1, leves. 3, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1. O que é isso, Seraphine? Cara, eu nem sei como essa porra deu bom ainda, mas deu bom. Boa, rapaziada, é isso. Os mais brabos são vocês. O que o mano tá batendo aqui? Tá fudendo, poxa, isso. O que é que tá pro site? Tá, consegui empurrar o aí fora da terra do cara. Não, 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 não. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Vai querer formar assim na cara. Ah, eu perdi a catapa. Ai, eu perdi a minha vida. Morreu de novo. E aí, Novichik. Salve, salve, pai. Ah, é uma mentira que isso pegou. Naí tá de brincanagem. Tá de brincanagem pra Kadimba. Oh, o que eu achei aqui? Se não, uma das minhas perdi. Ah, roubei a Blue. Meu Deus, gente, não fez nada. Sai daí, porra. Vamos lá. Que rotação foi essa, cara? TP bot. TP bot? Não tenho TP. Não tenho a gente atrapalhando. É isso, porra. Cara, isso aqui deu, tipo, muito certo, velho. Com a graça do Senhor, velho. Malucos, você tá vindo de bater aqui no bagulho? Como é que funciona isso? É isso, velho. É isso, velho. Caralho, que confusão da pega, moleque. Que confusão da pega. O importante é que deu bom, hein, Ron? 3, 2, 3, 1, e... 1, 2, 1... E aí eu tô? Filho, eu tô? Tá embaixo? Ah, eu nem vi, velho. Tá mais pro cara e não morrer, caramba, viu? Vamos ver, velho. Tá, não, tá tranquilo, pai. Eu tenho que esperar até o final E aí Rafa, salve, salve É Serpenta Sem Mara A ver É Serpenta Sem Mara Caralho, errei o par Ah não rapaziada, é Basquete? Basquete? Simpa Já vim com uns caras... Cara, eu nem sei Se a gente vai jogar o bagulho de Legit, velho Vão comigo? Não, não, não Não tá, mas você já viu isso com a Steps do Camp Você possa extremar, mas eu nem sei se a gente vai jogar de Legit não Não, não Não Caralho do meio de com o meio, agora é Full Foco Eu não sei o que é isso. É só quando a arma é destruída. Entendi. Places, por favor. Hummm. Ah, tá suave, poxa. A gente já tava só pro mundo. Tá safe. Caralho, cara. Que maluco chato, mano. Mano, esse cutelo é muito bugado, ele é. Que isso? Ah, valeu pelo sub, mano. Sempre bem-vindo aí. Obrigado pelo Prime, mano. É nóis. Humildade demais. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pelo apoio aí, mano. Claro. 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 Cara, como é que eu posso te chamar, inclusive? Porque eu acho que... Eu não sei se você quer que eu chame... Ja, 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 ja. Pro Dória. Parece que é o Tarja Tasmania, po. Fabulous. Tive que assinar o Amazon, mano. É isso. Lançou a Braba aí já. Muito obrigado por descorregar o Prime, meu querido. Apoio absurdo aí pro meu intercâmbio. É nóis. Que conheço. Nem entenda que você pegou, velho. Calúnia. Que pariu? Tô? Apenas o seu at bajo é salão. Tchau. Tento. Tento. É de SP? Eu? Não, eu sou do Rio. Ai, farmou minha wave toda. Minha vida tem algumas perguntas, mas nunca tem uma dúvida. Tem uma conta da minha mana. Por que ela ficou, família? Por que que ela pico, família? A Leona deu bagulho em mim, por que que ela pico? Será que ela parou o B achando que eu ia tomar? Ou o E da Leona? Ah, eu não acredito que eu queria fazer só os cut todos aí. Sem pressão. Paralisei aqui. Sem pressão. Eu vou ter dp, tá? Ah, tá isso aí. Eu não vou não, que eu tô sem. A morte não é certeza, mas a morte não é possível. Acho que o Anakin morreu dentro de mim já. Riu? Descubra-se. 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 Você está caindo em inimigos. A espada. Você está caindo em inimigos. Boa! Aqui vem o Heiko! Não tenho TP não. Não tem TP não. Ele está sem ult. Ah! Ele vai se bandando agora se pá. Eu pensei que a gente relaxa aqui sozinho. Só toma dive do mapa do EZ. É, que EZ? É. Que EZ? Não é mesmo? Se não tiver EZ. Não vai dive. Obrigado. É. 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 Levamos. O nível morreu. O que você anda? É. 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 Caralho. Esse pau noc tomou muito CC ali. Esse pau noc tomou muito CC ali. Esse pau noc tomou muito CC. Uh. Que cara bom de Seraphine. É. Ou que? Tomei o Heiko. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito boa. Muito bom. Obrigado. Adeus. Caro amigo. Adeus. Caralho, tá 3,8. Holy moly. Acho que eu vou abrir o Chesca no bot, hein. Não sei, é meio risco de eu dar esse pep aqui agora. Vou rodar o bot upside dentro, né? Cuidado do monstro. Meu Deus. A Ward, minha arca inimiga, apareceu. Cara, eu acho que é só uma Ward normal. Se fosse uma pinka, eu tô perdido. Tentar barata top. Cara, acho que eu não tô dando esse cara não. Tem um DC aqui pra eu vir. Pisa na passiva dele! Aham. Eu não entendo esse boneco aqui. Ele anda e dá dano. É a função dele. O Hugo é 2.0, moleque. Exatamente. Não é possível. Como é que você não entendeu? Você acabou de escrever o boneco? Como é que você não entendeu? Ah! Não! Nem queria usar o Chesca no meu. Ah, não perdi a passiva, velho. Vem cá, mano. Obrigado. Valeu a pena? Eu tenho 2 spots, não. Ai! Valeu a pena, não. Deu. Valeu a pena sim. Hehehe. Eu vou fazer o Chesca no meu. O Serafine é boa, velho. De jeito que ela anda e... É diferente, né, velho. Oh! Tá W, né, velho. Não, a Leona desapareceu. Oh, o TP. Caralho, o cara tá full life. O cara tá full life, moleque. É, mas você tomei que o legal, hein. Miau. Mas eu não esperava que você desse tanto dano já nesse ponto do jogo, entendeu? É porque ela estava 3x10, tá ligado? Assim, ela estava 3x10. Ah, eu não vi o fato do 3x10, entendeu? É, o famoso TP do 3x10. A da TP? Ah, porra, tu tá? Eu sou mudo? Peraí, peraí. Aralto. Vi a da um TP. Vi, é verdade. A da TP, é verdade. Caralho, não. Falei, ó o TP. Ah, mas eu tô... Ah, eu vou dar o... Eu vou dar o quarto tapa na bundinha dele, velho. Que isso? Será que ele já fez o dragão? Cara bom. Vamos embora. Família de Jin, você só compra picaretas. Picareta faz todos os que o Jin quer, mano. Todos. Olha só, Gale Force, picareta. Coletora, picareta. Gumi, picareta. Ah, quero fazer o quê? Dominique. Dominique não leva picareta. Então você não quer fazer Dominique, entendeu? Então é basicamente isso. Seguir pela picareta. Eita, o Lux morreu. Alguém, ele flecheou. Nem sei dizer quem foi, velho. Ah, deu dano, hein? Tirar a passiva dele já. Morreu. Não, 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 não. Ah, eu perdi a catapa. Ah, eu ri demais. Caras bons, velho. É isso, assim que eu gosto, família. Que isso, Lux? Pra que agredir minha wave assim, velho. Fazer minha bota logo. É a segunda vez que eu tomo CC, não clean se eu gasto meu flash, porque eu não cleansei. Caralho, eu dei minha vida, velho. Será que em algum momento desse olho daqui, família, eu posso gastar meu clinch? Não, 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 não. Não, não, não. É isso. Ah, não, não. Você resolve as coisas aqui, ainda basta ser violento AAAAAI 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 O PERO COMO COTÉM Qual a tristeza te matando? Calma! Ah! Tava no Rio, achei que tava na fight, caralho! Ah, aí trolou pra caralho, velho! Tava olhando a fight, meu... Verdade, cara! Ué... Acho que eu... Eu preciso de backup. Ah, tá certo. Fiquei três contra o lado do maluco, foi um terço da minha vida. Não, cara! Deixa o ar de cara! E, ó... Alô! 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 Matei mesmo! Ele sumiu! Ó, se der um CC no cara, é humilde! Um hitzinho, um hitzinho, um hitzinho! 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 Qualquer um! Obrigado, tira, parceiro! Vai, Noki! Eu tenho que usar... Eu tenho que usar o Aralto, eu tenho que usar o Aralto! Eu tenho que usar o Aralto, eu tenho que usar o Aralto! Fudeu! Ela vai morrer! Boa, matamos o cara! Ah, vai! Não era Baron, não? Não seria um combo, tá ligado Não, pode ser o... Pode ser o nosso... Esse cara tá guardado, hein? Quero tomar um Trapin Bot, é o nosso momento, é o nosso momento Se for do Dragon, velho, se for do Dragon É o Baron do Desespero Não, moleque, bate aqui Eu tô tancando o seu energúmeno Ele tá tancando aqui Não, agora tu tá tancando Smaita! Ah, não acredito nisso Não acredito nisso, velho Não Não O cara é um gênio incompreendido, moleque Não é possível Vai perder a jungle topside Porque ninguém mandou Foda-se Como é que é a Lux pra roubar o bagulho? Como é que é? Vou fazer a bota, né? Meu Deus, a Lux me matou, seus... É, foi um shot e dá um zoom, hein? Ah, foi só um zoom assim Ela morreu e ainda tá valendo 300 de ouro Mano, não tá mais não, deixa aqui eu tô Tô quase no meu gloom, velho Tô quase no meu gloom, velho E isso aqui? Nem eles tá debiando O que foi isso aqui, Berg? Mano, não é o damage não. Que cara bom, mano. Z Flash. Que caras bons jogando League of Legends nesse sinarele. Caras bons, velho. É, mano. Caras bons, velho. Pô, o mundo resetou, mano. A gente só resetou agora na round. A gente consegue levar a toy aqui. Não sei se a gente leva o enib. Porque tem 4 balas no paint, né? Preciso que cleansar já. Só tô saindo aqui, tá, chefe? É, não consigo fazer nada aqui, não. Tô matando o enib aqui conforme que dá, tá ligado? Clean, velho. Nice. Ah, eu errei ele. Caralho, trolei. Descer a porrada no Zac. Dá pra ir ainda. Caralho. GG. A torre, para. ah tá até melhor pra ir um cara... Tô, tinta para ir. Caralho, peste uma. Surrecação agora, para existir que vai poder elevar pra alguém YouTuber. Oh, eu vou ter como tornar. Curte o HOYE wait. Caralho! Caralho. Tem um warrior batendo o nexus aqui, velho. Quero nem saber. Vai morrer no meu turno, não, velho. É isso. Tança, Din. Tança, Din. Obrigado, Din. É isso. Esse pau eu carreguei de Din, velho. Caralho.